Gente, bom dia! Hoje é terça-feira, como eu falei pra vocês, eu tenho aula prática. Eu já troquei de roupa, arrumei minha bolsa e calcei logo o tênis. Eu já vou logo de cabelo preso e tal, pra não perder tempo. E como também não pode cabelo solto, aí eu não tenho muita besteira não, sabe? Só nos outros dias que eu coloco alguma coisa, vou com ele solto, tipo, depende muito. Mas bora lá, né? Que eu ainda tenho que pegar minha merenda pra ir pra faculdade. Na terça-feira, como eu falei pra vocês, eu tive aula prática, de parasitologia, né? E eu tô mostrando um pouquinho aí pra vocês. Aí tive que visualizar alguns ovos no microscópio pra saber se eram férteis ou não. E foi uma aula bem tranquila. Essa aula terminou cedo. Depois disso eu merendei, apresentei um trabalho e fui pra casa. Só que eu acabei não conseguindo gravar a outra aula pra vocês. Nesse dia eu cheguei 11 e alguma coisa. Já tomei banho, aí já vou almoçar porque eu vou malhar duas horas. Então até lá eu tenho que almoçar e tenho que fazer coisas da faculdade. Tipo, adiantar o conteúdo, certo? Tipo, adiantar o conteúdo. Então, gente, o resumo ficou desse jeito, ó. Aí aqui já foi outra aula, que foi platulência. Então eu coloquei todo azulzinho, tá vendo? Aí já terminei essa parte. Aí aqui em cima eu coloco o AP2 porque já é conteúdo pra segunda prova. Aí eu acabo não misturando. Farmacologia já acabou a matéria. Tipo, uma, né? Ficou só essa folha e eu acabei não usando. Mas pra mim a AP2 de farmacologia, já começa daqui, tá vendo? Eu coloco a AP2, que são fármacos antiemétricos, laxantes e antidiarreicos. Aí a outra aula que eu passei a limpo, que eu tinha esquecido, né? Foi fármacos contraceptivos. Então eu usei tudo roxinho. Aí como não tem um post-it roxo, eu usei esse rosa. Ó, certo? E eu usei esse marca-texto aqui da Stabil. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto